Olá pessoal, bem-vindos ao canal do NUT-X Hoje eu vou mostrar um trigo para enablar 128 KB de flash no STM32F103 Minimum Board Por que você pode usar 128 KB de flash no STM32F103 Minimum Board? Bem, é porque STMicrocontroller usa o mesmo silicone dite no STM32F103C8 e STM32F103CB E no STM32F103C8, eles deram alguns fuses para evitar os usuários de usar os maiores 64 KB Mas podemos forçar o OpenOCD para ignorar essa informação e usar os maiores 64 KB Eu vou mostrar agora, passo a passo, como podemos fazer isso Primeiro, abrir o terminal de linux Enterar o NUT-X space NUT-X E aí Vamos testar Essa é a usual comunidade que usamos para flash o firmware dentro do padrão Se você for fazer isso, você vê que tem apenas 64 KB Em vez de modificar o original STM32F1X config Nós vamos criar um copy e usar um nome diferente para esse config sudo copy slash usr local share local slash share open ocd script target stm32F1x dot config to sudo Let's move it to app Let's call this file F103 dot config Ok, now we have a copy of the original file sudo 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 the new file Ok Now we need to replace the auto detect flash D0 with the 20 000 in hexa code Ok, now we can save and quit the file and that is it Now we need to change the open ocd command line here to use the the new file instead the new file configuration instead the old one so now it will be F103 config Ok Now we can try again and see it's now 128 KB Ok the new firmware the new firmware is flashed in the board so this is the trick I hope you had enjoyed this video and if you are not subscribed to Norex channel please subscribe and also enable the notification to receive new videos and invite your friends to subscribe to Norex channel as well see you bye bye